Fala tropa, fala rapaziada, aqui é o Tigrinho, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E hoje nós vai invocar o Tio Paulo, né? É a gangue do... Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá galera, já estamos aqui na porta Já estamos aqui na porta, bora lá Tá, estamos quase indo, estamos quase chegando Chegamos! Tá, venham aqui, venham aqui, venham aqui Por favor, não entre, não entra ainda, não entra, vem Tá, seguinte É, a gente vai formar um grupo Tipo, a gente vai formar um grupo E a gente vai ter que se separar Pra tentar invocar o Tio Paulo Tá bom, todo mundo vai ir junto então Todo mundo vai ir junto, vamos Beleza, vambora Vambora Tio Paulo, Tio Paulo invocado E aí, ô Vamos, vai A calça de um Tio Paulo, bora Passa lá no canal do Tigrinho Passa lá no canal desse cara aqui Calma aí É o Tigrinho, eu sou o Tigrinho É o Tigrinho, velho É o Tigrinho, velho Lá no TikTok Cuidado, viu Cuidado Tio Paulo Invocou Cadê, cadê ele Cadê, cadê ele Cadê, cadê ele Eu tô vendo, eu tô vendo Macacos Eu morri Cheguei Cheguei, macacos Vamos Eu tô vendo Eu fui parceiro Que ele chega Pra sua porta No quarto Mas pode ficar Você tá tudo preto Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, Macacos Aí Ele foi Você, o Conex Vai lá no aqui 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 Eu não vou Eu não vou Vou lá no aqui Não Vai Vai, vai tu Vai tu Vai tu Vem, todo mundo Vem Seus cagões Eu sou bora Eu sou bora Vamo, macacos Vamo por ali Vamo por ali Vamo por ali Vamo por ali Não toca não, velho Mão medo Vem, 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 vem Ai, que susto, velho Ai, eu vi Eu vi Ai, caralho Ai, ô Ai, ai Sai, sai Sobração Ai, ai 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 Ai, verde Seu cagão Eu vou agarrar aqui em cima É encostar na parede E agarrar em cima Que ele não vai Caralho Eu sou um bom river Meu mano Mano, não precisa invocar ele de volta Vem o vascaínos Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá Ah, vascaínos Eu tenho um canal no youtube no tiktok Ah, eu tenho um canal no youtube no tiktok É literalmente o meu nome Mano, tira esse negócio aí Senão vai fazer barulho Ai, ai, ai Ehi AIS 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 Ai, Claro Ah, velho Os caras morreram, velho Seus burros Seus burros Ah, caralho O vídeo vai encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like E se inscreva E é isso, falou e é nóis